Um varão de fogo, que ela deixa completar A obra de feitiçaria, e ela se conversa dentro do homem aqui da nossa estrelinha Ela está, deixa já, tem varão, tem varão na terra, vem É varão de guerra, ele se convida a achar Tem varão, tem varão na terra, para não poder prestar É varão de guerra, ele se convida a achar A obra de feitiçaria, e ela se conversa dentro do homem aqui da nossa estrelinha Um varão de fogo, que ela se conversa dentro do homem aqui da nossa estrelinha A obra de feitiçaria, e ela se conversa dentro do homem aqui da nossa estrelinha Um varão de fogo A morte na panela, a morte na panela, a morte na panela A morte na panela, se você não quer morrer Chega lá, mas a guerra de a panela, a morte na peita de morrer Chega lá, mas a morte na panela, se você não quer morrer Então! Pega! Pega! Relova! 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 Desimporta! Perpente! Quebra a mão de chão! Quebra a mão de chão! É da glória! Glória! Quebra a mão de chão! Vai no barão! Vai no barão! Vai no barão! Vai no barão! Vai no terreiro de março! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Fofoquei agora! Vai lá! Parado de barulho, senhor! Vai lá! 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 Não chora não, 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 não Não chora não. Não, não, não Não, não Eu não me ameaça, eu vou te avisar no ano de alerta Eu não me ameaça, eu vou te avisar no ano de alerta A morte da panela Tá lendo uma reunião e não me engana Você não tá morrendo A morte da panela A panela A morte da panela Se você não quer morrer A mãe dela